A gente finalizou aqui o painel, olha como ficou bem instalado E agora a gente vai estar instalando essa TV no painel Vou usar esse suporte aqui, ele é universal E essa pecinha aqui, ela é instalada na parte de cima da TV É instalada aqui, certo? E na parte de baixo, onde vocês estão vendo os furos Vai ir esse plástico aqui E essa parte aqui do suporte, ele é instalado aqui assim no painel Como vocês podem ver, não tem marcação nenhuma Vou estar fazendo a marcação agora e vou estar instalando Então ele vai ser instalado com esse parafuso aqui Esse parafuso, ele não atravessa a madeira Ele fica entre o painel e o suporte Ele é de rosca, uma rosca grossa Uma televisão com um pedaço de papelão Olha só, vamos ver como que a gente vai fazer A gente vai tirar a medida aqui da TV certinha Olha só Vai fazer dois riscos bem no suporte Aqui os dois riscos E riscar aqui no final do tamanho da televisão Agora a gente vai levar lá para o painel E vai fazer a marcação aqui Dos dois riscos Certo, galera? Agora a gente vai voltar lá no mesmo papelão E vai medir o tamanho da TV Olha só, o tamanho da TV é esse Aqui a marca, a altura do suporte Vai voltar lá outra vez E vai estar medindo o meio dela certinho Então o meio dela vai dar bem aqui assim A gente marca no papelão E aqui E só vem marcando Logo após a gente vai instalar o suporte Vamos instalar aqui o suporte Para você estar ali como é bem fácil O outro suporte está aqui Vamos tentar gravar sem corte Para vocês verem como a gente consegue Instalar uma TV bem simples Olha só E agora vamos fazer o teste Para a televisão E ver se a do caixa está lá certinho Certo, galera? Ele vai ficar Para a galera ver Olha aqui Do lado está bem bem certo Dividido Tudo bem dividido E aí, galera? Está certo ou não dá? Um pedaço de papelão Não precisa nem muita medida Nós instalamos aqui Vou tirar mais uma dúvida de vocês Aqui a fiação da televisão E essa fiação tem que passar por trás do painel Se vocês olharem por esse lado aqui Como o suporte está instalado só em cima A TV tem esse movimento Se vocês não erguerem Ela não tem perigo de cair O painel também é instalado desse jeito Ele também tem um movimento Para estar passando as peças de fio E é isso daí Só essa dúvida aí Acho que ficou pendente Beleza?